Fala aí buzineiro amigo, beleza? Olha aqui ó, Peugeot 208, carrinho moderno, bacana demais, né? Tá com uma buzina original, não gostou? Passa aqui na sua buzina. Acabamos de instalar aqui uma colume, uma par de uma buzina, aquela estilo paquera, bacana demais, hein? Olha lá, ó. Foi joia, né? Toca aí buzineiro! Bem melhor, hein? Olha lá o buzineiro, ó. E aí buzineiro, aprovado? Aprovado. É isso aí, vem pra sua buzina.